Tem o Wellington, Edi Afonso, Pedro Pinto e Nido, Pedro e Soares. Já começou a partida. Começou o jogo e a bola pertence ao perto do Atlético de Ruanda. Aí está o homem Soares, entregou para Edi Afonso, Edi Afonso lateralizou para Joba, Joba para Edi Afonso e perdeu. Recuperou o Desportivo da Mila. A bola de Bruno Raul, atrasa de muito longe para Guadarré de JB. JB entregou para Sargento. Sargento mais à frente jogou para Elias. Elias recolhe, não tem espaço mais atrás. A bola para Dino. Dino para Sargento. Tudo isto ainda no meio-campo defensivo da equipa do Desportivo. Sargento lançou, mas a bola levava muita força. Foi parar nos pés do Guadarré de Wellington, que bombeou. Saltou na jogada, vindo. Entrou também ano, mas a bola ganhou muita força. A bola joga. Aqui o lado esquerdo do Jaleta partir para a camessa do Sargento e vai para fora. E a primeira triunfoção da equipa militar da região do Sul. Joba, este menino bonito do Petro, menino bonito do futebol de Angola. É o primeiro canto da partida. Quinta-feita, Petro no anda. Joba, canzola 11, cobrou para a cabeça do contrário. E a bola saiu para além da linha final. Nilton Cláudio, o Petro entrou bem nesse ônibus? Exatamente, Petro Antônio. O Petro entrou bem. Entrou, digamos, em vontade de ganhar. E, aliás, vem aqui a Willa com este objetivo de poder conquistar os três pontos e cimentar a liderança no gira-bola. Está num Petro bastante virado para o ataque. E tudo indica que o desportivo terá aqui de se cuidar, porque mesmo jogando em casa pode ser surpreendido. Até porque Alexandre Santos quer ganhar e sair daqui com os três pontos. Esta é a primeira impressão de Nilton Cláudio, que está aqui na transmissão indireta do Estádio Nacional da Tuna Bola, TV Online Desportivo da Willa e também a TV Tricolor. Eu sou o Petro Antônio. Estou aqui para relatar este desafio importante da 21ª jornada. O Petro já tem um pontapé de canto a seu favor. O Desportivo da Willa já cometeu uma falta. E o Petro nem qualquer falta. Pontapé de baliza a proteger a equipa do Desportivo da Willa. J.B. toma balanço, levanta com o pé direito. A bola nas alturas para a cabeça do Pedro. No peito o Tiago Azulão tentava atrasar a bola mais para trás. Seria para Anderto, mas perdeu. Vai o Desportivo da Willa a velocidade. Deu dado a mira em esquerdo. Com cruzamento a partir. Bateu no Petro e dá-se o final do 1º pontapé de canto. Empatado em pontapés do canto. O Petro já tem um, o Desportivo da Willa também tem um. É Ningo Willa, camisola, 7 nas costas. Capitão de equipa que vai tomar balanço para a cobrança do pontapé de canto. Jogadores na área de baliza. Bola viajar pelo ar. Ahi é Canyon Cemento, surgiu! Gol! É bom! É bom! Fliar no Desportivo da Willa! Gol! 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 Do descontivo da Vila! Três minutos da etapa inicial! Gol! Nilson! É uma distração da equipa defensiva do Petro! Quem marcou o gol? Camisela 9, Robson! É um golo muito consentido pela equipa do Petro, nesta cobrança do pontapé de canto. E aí o Desportivo da Vila, na insistência, acabou marcando. Portanto, no primeiro canto do Desportivo da Vila, marcado por Mingo Vila, a bola viajou toda a área de baliza. Nem Quinito, nem Pedro Pinto tiveram a capacidade de travar e Robson de insistência. Camisola 9 das costas anichou o esférico na guarda do Wellington. Assim o jogo vai aquecer! É do golo que o público gosta! A falta! Mais uma é a segunda que o Desportivo da Vila comete nesta partida. O Petro ainda não cometeu qualquer falta. Aí está o Camisola 5, Soares, com o esférico a entregar mais atrás por Pedro Pinto. Pedro Pinto mais atrás ainda para o Guadarrilho de Wellington. Wellington entregou a bola para Soares. Soares recolhe, entrega para Quinito. Quinito do lado esquerdo, não tem espaço, tende a trazer a bola para a zona central. Agora para Soares, Soares atrasa para o Guadarrilho de Wellington. Wellington bombeia a bola sem nexo e apareceu o jogador do Petro a captar a bola. Mas a bola, batabela, muito atrapalhado. É o Petro quem vai, Anderson do lado esquerdo. Aí está a correr, entregou a bola mais à frente para o seu companheiro de equipa. E o Petro conseguiu agora o Jovem. Podia ter feito melhor este capitão do Porto. Jovem saiu no seu encalço, mas Jovem com a sua categoria poderia ter feito melhor. A bola, agora penalti. Penalti sem dúvida alguma aos seis minutos da etapa inicial. Diogo Azulão foi tocado na área. Os jogadores reclamam, tem sido sempre assim. Mas o árbitro, Rodrigues Aleixo, está em cima do lance. E a equipa de reportagem da TV Online Desportivo da Willa e TV Tricolor tem penalti sem espinhas, como se diz na gíria. E a penalti sobre o Thiago Azulão. E é o mesmo Thiago Azulão, camisola 26. Cartão amarelo mostrado a Bruno Raul, de certeza. Bruno foi lá reclamar com o árbitro, sem necessidade nenhuma. E saiu já a primeira cartolina amarela. Penalti. Thiago Azulão vai partir para a bola. Jovem é concentrado. Thiago Azulão toma a balança na escala. Tirou. Um golo. É o golo do Petro. Décimo quinto golo do Thiago Azulão no campeonato. E o décimo quinto golo do Thiago Azulão no campeonato. O que é o golo do Petro do Petro do Luan. O que é o golo do Pátria do Luan. quando estamos com oito minutos na etapa inicial. Vai ser um bom jogo, já estamos aqui a ver a entrega das duas equipas e aí está o Petro a reagir muito bem, após o golo sofrido. E um penalti claríssimo, sem dúvidas. Azulau a ser carregado na grande área e a fazer uma excelente cobrança. O guarda-redes de um lado, a bola do outro e faz o empate. E agora também aumenta para a conta pessoal no girabola. Agora leva 14 golos. 15 o avançado brasileiro, que representa o Petro de Luanda e, digamos, tem sido importante e fundamental na equipa orientada por Alexandre Santos. Obrigado, Nelson Cláudio, o nosso homem que está aqui a acompanhar essa transmissão direta. O Petro vai... está em posse de bola. Foi travado ali o camisola número 28 do Petro Atlético de Luanda. Pedro e o árbitro vai sancionar mais uma falta. É a terceira que o Desportivo da Uila comete ainda na etapa inicial. Ainda a meio do meio-campo, como ataca a equipa do Petro de Luanda. A equipa tricolor não abalou. O golo que sofreu aos três minutos foi logo à procura do empate e surgiu de penalti aos seis por intermédio de Tiago Azulão. É Tiago Azulão quem tem a bola. Tenta lançar a sua equipa para o ataque, mas perdeu. É o Desportivo quem ganha. O Robson deixou-se bater. Mas a bola tabelou em si e vai sair para além da linha final. Ponto a pé de baliza a pertencer à equipa do Petro do Luanda. Do lado direito, Wellington, tocou a maneira curta para Pedro Pinto. Pedro Pinto para Quinito. Quinito para Pedro Pinto. Pedro Pinto entrega para Job. Job devolve a Pedro Pinto. Este mais atrás para o guarda-redes Wellington. Tudo isto por causa do adiantamento da equipa militar da região sul. Aí está Quirito, do lado esquerdo, lançado para Meg. A bola levou muita velocidade e saiu para além da linha lateral. Arremesso manual a pertencer à equipa do Desportivo da Lila. Zé com a bola nas mãos. Olha a posição dos seus companheiros. Vai fazer o arremesso manual. Vai fazer. Demora. Fala agora para Bruno Raul. O recolho esférico vai dobrar a divisória do meio-campo. Aí está mais à frente para Milton. Milton entrega para Zé. Zé faz uma simulação, mas faz falta ao Meg. Me parece que aqui a falta foi contra o Desportivo da Lila para Pinto. Sim, também me pareceu. O Anderson foi muito rápido, não roubar a bola ao adversário, mas o árbitro entendeu de forma diferente. É verdade. Nós concordamos plenamente porque quem estava em posse de bola era o Anderson. Tirou Zé do caminho. Zé não o deixou passar. Naturalmente a falta teria que ser a favor do Desportivo da Lila. O árbitro assim não entendeu. E é a primeira falta que o Petro comete nesta partida contra três do Desportivo da Lila. Aí está a equipa militar da região sul. Bruno Raul lança para Milton. Vai lá Edi Afonso e vai também Pedro Pinto. Primeiro o homem do Petro. Pedro Pinto, intervalo para Edi Afonso. Vai dando toquitos na bola. Vai tentar dobrar a divisão mecânica. Foi carregado em falta. Aqui no lado direito. Desportivo da Lila. Quatro faltas nesta primeira parte. Aí está a Mega. Tentava lançar a bola para Pedro. A bola levou muita velocidade e saiu para além da linha lateral. Arremesso manual já cobrado. Bola para Sargento. Quatro nas costas. Sargento pede o adiantamento de Milson. Aí está Milson. Recolheu a bola contra a esquerda. Agora mudou para o direito. Vai lá Mega. Mas lança Robson. Primeiro Pedro Pinto a tirar a bola. Insiste o Desportivo da Lila. De cabeça novamente. Pedro Pinto para Edi Afonso. Job. O menino bonito do futebol angolano. Quando tem a bola o seu poder. A galera gosta. O que é que é que é que é que é o Sargento. Temos uma boa casa. Este estádio com capacidade para 20 mil. Penso que estamos aí já com 8 mil adeptos aqui no estádio. Temos o primeiro anel da bancada do outro lado quase todo ele preenchido. E mais adeptos no segundo anel. Exatamente. Nelson, Cláudio, temos o primeiro anel quase totalmente preenchido do lado da bancada daquela suplementar. E deste lado está totalmente completo. Se a princípio, quando no seu jogo tínhamos por aí 5 mil, agora devemos estar na casa dos 9 a 10 mil espectadores. E o clima também a favorecer aqui o jogo. As nuvens taparam completamente o sol e os termômetros, nesta altura, chegam a 50 graus. Exatamente. Tudo isto para você que acompanha através da plataforma entre TV online do Desportivo do Ila e TV Tricolor. Mais um canto para o Petro. De Afonso tirou boa, bateu no adversário, mais um outro pontapé de canto. Já é o quarto pontapé de canto para o Petro até de Moanda. Exatamente. Vamos agora aqui o Petro, digamos, já sufocar nestes minutos o Desportivo do Ila. Também aqui uma nota importante, Beto António. O Petro está numa sequência de 8 jogos sem perder. 7 vitórias e 1 empate. E não creio, da maneira que o Petro joga, que nós acompanhamos, que vem aqui para o bolo deixar ponto. Aí está o Di Afonso da Grande Área, fundamentalmente a partir. Ai, 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 ai. Que inito. Não teve pelo menos mais uns centímetros para tocar na bola para a sala central. E estamos a dar um meio desenquadrado. É de Afonso tinha azulão mais recuado, mais claramente, que não terá visto o colega. Senão, faria melhor. Exatamente. É uma jogada típica do Petro de Moanda. Bola para o segundo posto. Depois de segundo, entrega para a central. Mas é o Desportivo do Ila. Pou ataque, Milton. Curzamento a partir para Mingo Bill. A bola levou muita força e saiu para além da linha final. Muito público. Muito amarelo aqui na bancada. Quer da bancada principal, como da bancada suplementar. Aliás, Petro. Campeão dos campeões em terras altas da Sela. O estádio é o nacional da Tunda Vala. A jornada é a vigésima primeira. O Petro é o líder do campeonato 51 pontos. Aí está Pedro a cruzar. Tiago Azulão atrasado. Nilson, nem Tiago Azulão, nem Anno tiveram possibilidade de tocar na bola. Digamos que foi um cruzamento muito tenso, corrido. E pela posição em que Azulão se encontrava, dificilmente conseguiria controlar o esférico. Mas está um Petro muito virado para o ataque. Um Desportivo do Ila que procura surpreender. Então, aqui, as duas equipas estão entregues ao jogo. E, claramente, o Petro, com mais pendor ofensivo, vai procurando desbloquear pela segunda vez o marcador. Aí está o Petro em doce de bola. Bateu na mão de Suérez. E o árbitro Rodrigues Aleix em cima do lance a sancionar a segunda falta do Petro. Aí, descaído ligeiramente do lado esquerdo. Aí, 40 metros da baliza do Wellington. É uma falta que vai ser cobrada a favor do Desportivo do Ila. Desportivo do Ila, que beneficia da segunda falta do Petro. Estão lá dois jogadores. O Bruno de Jesus e também o Bruno Raul. Dois Brunos para uma só bola. É o Bruno de Jesus que vai cobrar a bola. Tocou a maneira puta. Vai lá a Dia Afonso fazer cobertura. Muito bem. mesmo, Sr. Cláudio, a experiência de a Dia Afonso não permitiu que o meu tanto chegasse ao esférico bem cá. Exatamente. A experiência é sempre, digamos, um valor acrescido quando é, digamos, bem exercido. E aí, a Dia Afonso mostrou o porquê de merecer a confiança de Alexandre Santos a cobrir bem o esférico para que pudesse sair e a bola fosse reposta a favor do Petro de Luanda. Aí está o Desportivo a organizar o seu jogo fora de jogo. Parece-me, parece-me ter a ver o seu jogo. Ó, Sr. Assistente! Agora sim, agora sim. Atrasado, mas vale tarde que nunca. Exatamente. Um fora de jogo bem tirado. Bem tirado. Francisco Vandunem levantou tardiamente a bandeirola a sancionar o primeiro fora de jogo nesta partida. Tardiamente Francisco Vandunem levantou a bandeirola, mas já foi cobrado. A bola aqui do lado direito para a Dia Afonso. Mais atrás para Pedro Pinto. Pedro Pinto mais atrás ainda para Wellington. Wellington lateralizou para Quinito. Quinito entregou a bola para Anderson. Recolhe o Soares. Faz uma simulação com o pé direito, mas entregou aqui para a zona central Anderson. Anderson para Soares. Soares para Quinito. Recolhe o Quinito no condo central. Mais à frente para Pedro Pinto. Aí está. Cadu Pinto a neutralizar para a Dia Afonso. Aqui do lado direito, como ataca o peta Luanda. É falta, sim senhora. Não só. Exatamente. É falta. É falta. A Dia Afonso tinha o controle do esférico e foi carregado. O público afeta naturalmente o Desportivo da Lila. Reclama, mas sem razão. É a sexta falta que o Desportivo da Lila comete e Rodrigues Aleixo vai chamar a atenção. Vai lá Antônio Chiu, bebê, é o chefe do departamento de futebol do Desportivo da Lila, a solicitar calma ao banco dos suplentes, à sua equipe técnica. Enfim, futebol é bonito quando é o fair play. Exatamente. Aí está a Dia Afonso a cobrar a bola para Quinito, no cordão central. Lateraliza para Pedro. Pedro, lateral esquerdo do peta da Luanda. Entrega mais à frente para Suárez. Meg, Meg, nesta altura. Meg, exatamente. Pedro está já lá preparado em prontidão. Aí está Joba, capitão, o ganho no círculo maior. Entregou para a Dia Afonso. Dia Afonso, lá de lançar a bola para Iano, mas perdeu. Bruno Raul, recolhe a bola para Dino. Este bombeia para a frente, sem nexo. E a bola vai para o Hamilton. Este entrega para Pedro Pinto. Pedro Pinto para Quinito. Quinito para Pedro Pinto. Não há progressão na equipa do Petro. Pedro Pinto lança para o peito de Bruno Raul. Recolhe o Bruno Raul. Perdeu. Aí está Joba, o menino bonito de futebol americano. Olha só para Meg. Corre Meg. Faz uma simulação sem Zé. Não passa por Zé. Anderson na disputa do lance. É o Anderson. Como está há muito daquela hora o Anderson. Há um desdobramento. O Anderson e o Meg, ambos vão para o cordão à esquerda. Exato. E é assim muitas das vezes. Sobretudo na compensação. Na compensação. É verdade, sim, senhora. Aí está o Anderson a fazer falta. O Petro comete a sua terceira falta neste jogo. Vai lá Dino. Dino do Desportivo da Bila. Camisola 23 para tomar balanço. Zé à maneira curta. Entrega para Dino. Dino para Zé. Vai. É uma velocidade. Soltou para Mingo Bila. Mingo Bila recolhe a bola. Aí está com a esquerda. Alançado para a cabeça de Quinito. Esteve bem na trajetória da bola. O central do Petro Quinito. É a tal compensação que Nilson Cláudio falava há instantes. Existe muito ali. Agora uma falta dura sobre Soares e Rodrigues Aleixo. Só não ter dúvidas. E marca a falta a favor do Pé. Se o Rodrigues Aleixo, o árbitro do Ambo, não teve dúvida. Nós também aqui, equipa da reportagem, não tivemos dúvida. É a sétima falta do Desportivo da Bila. Já cobrada a falta para Pedro Pinto. Pedro Pinto para Meg. Recolhe o Meg no Grande Círculo. Mais à frente seria para Tiago Azulão. Vai e anda entrar na jogada, mas perdeu para Sargento. Sargento rodopiou. Lançou a bola em profundidade para Mingo Mil. Primeiro Pedro a cortar. Depois Anderson entrou para Soares. Soares para Edi Afonso. Edi Afonso recolhe esta tabela. Edi Afonso joga. Jove Edi Afonso. Bonita tabela. Seria um passe rasgado aqui, caso se concretizasse. E já não estaria isolado. É verdade. E agora o Meg. Oh Meg, Meg, Meg. Calma, meu jovem jogador. O árbitro está lá em cima do lance. Sancionou. Foi para isto que tu fizeste. O jogador do Desportivo da Bila. Esteve a ter estatulado. O Robson. O árbitro sancionou. Meg, calma, meu jovem jogador. Bom jogador. Meg. Bom organizador do jogo na zona central do pé para dentro do ano. Aí está a falta cobrada. Dino seria para Mingo Bila. Mas a bola levou muita velocidade e saiu para além da linha lateral. Arremesso manual. Já cobrado. Tiago Azulão nunca captou a bola. Mas é o Desportivo quem ganha. Entrou na jogada em Edi Afonso mas perdeu. Corre o Robson. Aí está o Desportivo da Bila com o poder da bola. Entregou agora para Dino. Dino a lançar para Mingo Bila. Mingo Bila a cabeça. Fora de exercício. Nós vimos. E o árbitro sancionou. Apenas uma questão de tempo. Exatamente. Estava na banheira o jogador do Desportivo da Bila. Mingo Bila. É a segunda vez que o Desportivo da Bila é apanhado em contrapé. 23 minutos de jogo. Um jogo equilibrado. Mas claramente o Petro a chegar sempre com mais vezes a baliza do JB. E está um Desportivo que procura surpreender. Aí sim é o futebol. O futebol que estamos a acompanhar no Estádio Nacional da Tunda Vala. Cidade de Tulubango. A capital da província da Bila. Temperatura boa. 27 graus centígrado. Vai o Petro a velocidade. Jove. No bordão central. Entregou para Mega. Mega mais à esquerda para Pedro. Recolhe o Pedro para a esquerda. Tem a desmarcação de Azulão. É para o lado onde é a bola. Luzamento a partir. Tabela no contrário. E sai para além da linha final. Ponta pé de canto. O jogador do Desportivo da Willa reclamaram. Nesse, mas sem razão. Mais claramente a bola bate no jogador do Desportivo da Willa. E Rodrigo Zaleixo não teve dúvidas e apontou para ponta pé de canto. Ponta pé de canto para o Petro Atlético de Luanda. Quem será? Pedro ou Mega? Um dos dois. Mega vai cruzar. É o Mega que saiu da zona central para o canto esquerdo com o ataque do Petro de Luanda. Aí está. Jogadores na área de Beliza. Mega vai partir para o Alá. Bola viajada ao ar. Saltou com os punhos ao Tareiro. Insiste o Petro de Luanda. Soares. Anderson, perdão. A entregar a bola mais à frente. Pulsamento a partir. E o Alá. Pedelo. 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 E do Pé de Luanda. E do Pé de Luanda. 25 minutos da etapa inicial. Soares. Foi lá frente. E não me sobra. E deixou a bola para o fundo da irrede de JB. E o líder da gira-bola dá a volta ao resultado. Aliás, o Petro sofreu os três minutos. Nem tampouco abalou a cintura. Soares. Que nos olha cinco. Ao fazer o segundo gol para o Petro Atlético de Luanda. O povo gosta. A galera vibra. E o Petro que já está com o adário pela cara. O estádio nacional da Tunda Vola. Veio para baixo. O público vibra. E o Petro já está à frente do Mercadona. Apesar de estar a jogar fora de Luanda. Pepe António. O Petro acaba por ter aqui muitos adeptos. Até aqueles que também vão puxando. Acredito eu. Pelo desportivo da Uila. Vão agora puxando pelo Petro de Luanda. Basta ver aqui as cores amarela, vermelha e azul. Lá imperaram aqui no estádio da Tunda Vola. E o gole só mostra que o Petro conta com um forte apoio aqui no estádio da Tunda Vola. Esse apoio, Nelson Claudio, não é só dos nubanguenses. Vieram também do Nanibe. Exatamente. Do Nanibe. Do Nanibe. Do Ambo. Próximas. Exatamente. O Petro. O Thiago Azulão. Estrela a bola. Tenta para se fazer o bailado para a Jobe. O jogo para o Thiago Azulão. Se passa a bola, Azulão estaria completamente isolado. Mas é o Petro que recupera. Soares de Carcaia para Mega. Mega para o Thiago Azulão. Está fora, Diogo. Fora, Diogo, a Thiago Azulão. É o primeiro fora, Diogo, da partida. Aos 28 minutos foi sancionado a Thiago Azulão. Os cânticos na bancada. A alegria do futebol. Aí está Petro. 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 O líder do Giro a Bola aqui no estádio nacional. Batum da Bola. A falta vai ser curada a favor do Petro Atlético de Ruanda. Desportivo da Willa. Já cometeu oito faltas. O Petro cometeu apenas quatro faltas. É o Petro que está em posse de bola. Jobe entregou para Soares. Recolhe o Soares. Ali na divisória. E no grande círculo, mas é lateralizado para Quinito. Quinito para Soares. O autor do segundo gol do Petro Atlético de Ruanda. Soares lateraliza para Pedro Pinto. Quatro nas costas. Pedro Pinto para Soares. Ainda no cordão central. Vai lá Robson. E portunário Soares. Entregou para Quinito. E tem Quinito para Iano que vem mais atrás. Iano para Quinito. Quinito de muito longe para o Elito. O Gabriel Ramos entregou para Pedro Pinto. Pedro Pinto para Quinito. Quinito para Soares. Soares para o jogo. Jogo para Mägel. Mägel tentava para Tiago Azulão, mas fora de jogo. Fora de jogo. Assinalado a Tiago Azulão. O goleador maior da equipa tricolor de Ruanda. Aí está o desportivo da Willem. Poço de bola. Seria para Zé. Deixou escapar a bola. E esta saiu para além da linha lateral. Reveço para o Beto de Ruanda. Pedro para Soares. Recolhe Soares. A maneira curta para Anderson. Anderson mais atrás para Quinito. Recolhe Quinito. Chama para o seu companheiro de equipa mudar de posição. É de Afonso e também Maga. Mas a bola vai para Soares. Do lado esquerdo. Soares redubia sobre si mesmo. Para a direita e para a esquerda entrega. Para Quinito. Recolhe Quinito. Quinito entregou para Pedro Pinto. Este vai galgando a dois metros. Lançou para o capitão Job. Não captou a bola. Perdeu para o Bruno Raul. Bruno Raul entregou para Robson. Robson perdeu para... O Job gosta da real da fofinha. O Job aqui é demonstrar o talento que tem. E com este talento acaba por desequilibrar os adversários. E uma vez mais a roubar a bola com bastante facilidade. E claramente quando assim acontece a única forma de o travar é só mesmo com falta. Falta. É a nona falta que o esportivo da Ilha comete. O Petro cometeu quatro faltas apenas. Soares não tem pressa. Está a ganhar. Os seus companheiros não se desmarcam. Desmarcou-se agora a sua Pedro Pinto e a bola foi para lá. Pedro Pinto para Soares. Soares para Pedro Pinto. Recolhe o Pedro Pinto mais lateralizado para Quinito. E os adeptos do Papi António do Petro do Anda fazem a festa. Tendo em conta a vantagem nesta altura do jogo. Com cerca já de 31 minutos. É verdade. 31 minutos da etapa inicial. O Petro vence por duas bolas a uma o desportivo da Ilha. O Petro esteve a perder os três minutos. Chegou a igualdade aos seis de penalti por Tiago Azulão. E aos 25 deu a cambalhota por Soares. Vai Soares. Esse jogador é muito esforçado, Nilson. É um pulmão no meio do campo do Petro do Anda. Ele já passou por Portugal e também na Roménia. Soares tem sido uma peça fundamental no xadrez montado por Alexandre Santos ao longo desta temporada. É verdade. É Soares faz-me lembrar o Petro dos anos 80, onde tinha balalau naquele meio-campo do Petro Atlético do Anda. Ai, como o tempo passa. Mas agora estamos em 2022. Estamos em Março. Março é mês da mulher. É o Petro quem tem a posse de bola. Arremesso de Pedro para Quinito. Quinito para Soares. Lá está o Soares. Soares está na esquerda, está no centro, está na direita. Bom jogador este homem. Este tem um grande serviço. Uma folha de serviço invejável. Bola para o Diafonso. Lá essa oportunidade. Seria para Joba. Primeiro Bruno de Jesus. A ganhar o esférico. Rodo Pia sobre cima é Bruno Raul. Entredou para Dino. Dino para mais à frente para o Bruno de Jesus agora. Aí está Bruno de Jesus. Vai gadar para Zé. Zé tentava devolver para o Bruno de Jesus. Mas a bola bateu no contrário e saiu para além da linha lateral. A Soares dizia que tem 33 anos para Pé António. Mas nem parece. Corre de um lado para o outro. E é um jogador bastante experiente. Tendo em conta os clubes que já representou. Ele passou, por exemplo, no futebol português. Onde a última equipa foi o Gil Vicente. Antes de vir para o Petro esteve no Clube da Romênia. Exatamente. Uma folha de serviço. 33 anos. Que vida regrada que a Soares leva. Pelo clubes de onde passou. Deve ser assim. É nesta fase que muitos jogadores aparecem já cansados. Com uma forma física já, digamos, cansada. Mas Soares aqui a demonstrar que ainda tem muito fôlego para poder dar e emprestar a este Petro de Luanda. Este Soares que canaliza todas as jogadas ofensivas do Petro. A bola quando sai da defesa. Antes de ir para o ataque passa por Soares. E Soares a gesticular agora. Agora vemos um desportivo a marcar em cima. Exatamente. Talvez estão a acompanhar a nossa transmissão. Essa transmissão é via online no Desportivo da Uila. TV Desportivo da Uila. E também TV Tricolor. Para o país e o mundo. Numa altura em que está estatulado o jogador do Desportivo da Uila. Elias, camisola 15. Está com um torcesso com Dores. O árbitro Rodrigues Alenco. Que veio do Alvo para ajuizar esta partida. Juntamente com Nicodemos, Paulo Calembella. E também Francisco Bonduna. Ainda vai entrando adeptos. Sobretudo agora aí no segundo anel. Vemos muitas pessoas a entrarem. E a casa está a ficar bonita. Bonita. 20 mil espectadores. É a capacidade desse Estádio Nacional da Tundavola. A cidade de Luango. Esta é a joia da coroa do Estádio de Futebol. Estádio Nacional da Tundavola. Muita gente a assistir a esse Petro Desportivo da Uila. Onde o Desportivo da Uila esteve a vencer. Mas já está a perder por um 2. Petro lançando a bola para a Yano. Está ao suar. Parece-me ter havido aí uma falta sobre a Yano. Mas o árbitro mandou jogar. Mandou jogar para não beneficiar a infratura. É bom este árbitro. Rodrigues Aleixo já tem muita estrada de girabola. Está aqui a demonstrar que é bom o árbitro. E quando assim é, nada é contra ele. É o Petro quem organiza o jogo mega. Em velocidade. E do ano oposto. Foi carregado por Irias. Mais uma falta que o Desportivo da Uila comete nesta partida. A décima falta. O Petro só cometeu 4 faltas. Quineto não tem pressa. Dá um pequeno toque para Pedro Pinto. Pedro Pinto procura que o Soares se liberte. Mas Soares dá uma marcação cerrada. Uma marcação cerrada agora Soares. Porque é o homem que manobra a equipa do Petro do Luanda. Aí está Soares, recolhe a bola no cordão central. Lança para Job. Vai lá Bruno Raul. Primeiro homem do Desportivo a ganhar a bola. Sargento recolhe com o pé esquerdo. Atrasa para Job também. Este tem dificuldade de adunhar a bola. Lança em profundidade. Seria para Milton. Vai lá Edi Afonso. Milton. E Edi Afonso é quem ganha. Lança para Job. Job atrasa para Soares. Soares vai lançar. Não me parece que terá havido fora de jogo. Não me parece que terá havido fora de jogo. Porque Azulão não tem interferência na jogada. Oh, Nicodemo. Já não existe fora de jogo de posição. Nicodemos Paulo Calembella. Já não existe fora de jogo de posição. O Pedro saiu de trás. O Pedro saiu de trás para a frente. Completamente sozinho. Não pode, não pode Nicodemo, Paulo Calembella. Ah, mas o Soares agora aí a mostrar que deve estar irritado com a posição da equipa. Aí agora o Desportivo da Willa para o Pé Antônio tem aí uma falta muito perigosa. Exatamente. No enfiamento da grande área. Do lado direito, com um ataque, a equipa militar da região sul. É Mingo Biles, sete nas costas, braçadeira de capitão, que vai cobrar esta falta. Um jogador já conhecidíssimo no nosso futebol. Com passagem, sobretudo no primeiro de agosto e na seleção nacional, agrega valor para o Desportivo da Willa. É verdade. Mas o Desportivo da Willa não tirou proveito deste livre que a priori seria perigoso. A bola foi para muito alta para fora. É o Petro quem organiza o jogo. Quirito entrega ainda no interior da área para Wellington. Wellington para Pedro Pinto. Pedro Pinto lança para Joba. Esta Murti para Azulão. Azulão para Joba. Joba foi na jogada Sargento e atirou a bola para além da linha lateral. É o Azulão que isola-se. E ele não pode marcar. Uma jogada nápida. Gol! 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 Gol do Petro! Foi um alto gol! Um alto gol de Dino. Mas se Dino não marcasse na sua baliza, estava lá lleno para empurrar. O Petro sai rápido no contra-ataque e no lançamento à linha lateral. Aproveitou, digamos, em contramão à defesa do Desportivo da Willa. Que é o Azulão. Também foi rápido. Procurou por Yane. Mas aparece aí o de César do Desportivo da Willa na tentativa de interceptar. A bola acaba marcando na própria baliza. E a festa é do Petro. Adeptos na bancada. Ao movimentarem-se. A alegria do futebol. Estamos a laver. É o Petro. Temos muita voz. Muita gente aqui no estádio da Tundavala. A casa está bonita. E o futebol é isso. É alegria. É festa. E quando os adeptos estão no estádio, torna a modalidade ou o jogo em si mais atrativo. É verdade. Nesse ocado estamos a acompanhar uma boa partida. O público está a corresponder. Os artistas da bola. Lá embaixo também. A arbitragem ida em ásperas. Tirando uma ou outra. Olha mais. Está tudo bonito no estádio nacional da Tundavala. Mais uma falta que o Petro comete. É a sexta falta. Aqui do lado esquerdo com um ataque. A equipa militar da região sul. Bruno Raul. 27 nas costas. Vai cobrar. Compa esquerda de certeza. Aí vai tomar balanço. Bola viajar para a área. Saltou a da rede hélita. E a bola vai para o lado posto. Onde está Dino. Recolhe o Dino. Mas a bola sai para além da linha lateral. Arremesso para o descortivo da Vila. Mingo Bill. Tem um lançamento conhecido. que a bola vai cair mesmo lá. A inglesa. A inglesa. A inglesa é verdade. Obrigado Nelson. Aí está Mingo Bill. Lançou. A bola cair. Capceamento. Wellington. Boa palada. E a bola ia já para a cabeça também do jogador do desportivo da Vila. Mas agora uma grande intervenção do guarda-redes brasileiro a evitar com que o desportivo pudesse fazer melhor. O Wellington é brasileiro, mas vem do campeonato português. Não é isso em relação. É. Exatamente. É também um daqueles guarda-redes com bastante experiência. Ele que nesta altura encontra-se com 31 anos de idade. Já passou pelo ABC, pelo Campinense, pelo Lagarde, pelo Globo Futebol Clube, pelo Marítimo também de Portugal. E agora estamos aqui a esta avalcada de Anderson. Um rebate fortíssimo para a defesa do Jokabé. O desportivo da Vila tem sido apanhado em contrapé. É. Dizia que o Wellington já passou por Portugal, mas antes estava mesmo no Brasil a representar o ABC. Ele também já passou pelo Globo Futebol Clube, o Lagarde Futebol Clube. Na temporada passada, em 2021, fez 51 jogos aqui no ABC. Ok. Mais uma falta, mais uma cartolina amarela que vai ser mostrada ao Milton do Desportivo da Vila. Aí está, sem necessidade desta falta, o jogador terá que ser inteligente. Terá que ter a inteligência, o jogador. Mais um cartão amarelo que vai ser mostrado à equipa do Desportivo da Vila. Aí está o Camisola, número 18, ou o Milton. O Milton está aqui, não é o Milton. Ou é o Bruno de Jesus. Ou então o Pedro. Vamos a ver qual dos dois o árbitro vai puxar para a cartolina amarela. É o Camisola 9, Robson. Já teve... Pura acumulação, é verdade, é verdade. O Pedro também terá aí preferido palavras... Não, é acumulação. Ele já tinha visto a cartolina amarela aos sete minutos e agora voltou a ser... A ver a cartolina amarela. Agora Mário Soares será a se reinventar ou será a jogar com menos um e já está a perder por três bolas a um. É verdade. Mas esse jogador, esse jogador, sabe que já tem uma cartolina amarela. Uma falta ali no meio campo sem necessidade nenhuma. Para quê? Nós perguntamos e a resposta foi... Toma lá! Cartão amarelo, mais amarelo, dá vermelho. Robson, Camisola 9, o autor do bolo do Esportivo da Vila, vai tomar banho mais cedo. Robson vai para a banheira, aqui no Estádio Nacional da Tenda Vala, vai tomar banho nesta água fria. Aqui, a partida prossegue. Jova vem à busca da bola cá atrás, lança para a Tenda Zulão e a perna anda-se isolado, escorrega e cai. Mas não houve nada e o árbitro diz também que não houve. Lançamento já cobrado, bola para Meg. Meg para o jogo no corredor central. Vai Jova e galgando a velocidade para Meg. Portanto contrário, entrega para o Di Afonso. O Di Afonso vai na frente para Jova, em velocidade. Vai lá Bruno de Jesus, encostou e a bola sai para além da linha lateral. É, para além da linha final. É ponta-pato, baliza para o Desportivo da Vila. Aí está, JB para Sargento, Sargento para JB, a pressão do Tiago Zulão. JB levanta para Mingo Mila. Vai lá Pedro, vai também outro Pedro Desportivo. Primeiro Pedro do Petro a ganhar e atrasar para o Eliton. Muitas palmas para a equipa do Petro Atlântico de Londra. Este Pedro Papé António, que é um dos mais jovens do plantel do Petro de Londra, conta apenas com 17 anos de idade e tem sido, digamos, um substituto à altura de Tocarneiro, é o que é produto do Petro de Londra. Nesta altura o Petro de Londra tem um projeto de desenvolvimento de novos talentos, designado por PDNT e que vai dando frutos e muitos deles já despontam na equipa principal, como Pedro, Maia, Picas, enfim, que hoje já está em Portugal. Ok. Viveiro do Catetã é assim mesmo. Uma visão para o futuro. O enenco do Tomás Faria a olhar para o futuro. Azulão para Yano. A velocidade entra na área, Yano. Tem a larga. O Azulão. Jogo. Aqui uma excelente jogada, uma excelente combinação. Yano, Azulão, Yano, Yano. Há ver a Azulão, mas Azulão preferiu deixar para Jogo. Mas o remate do Capitão a não sair da melhor maneira e a não ter a finalização desejada. Se fosse bem rematado, caso fosse belo, seria uma jogada de ouro. A verdade, um remate enrolado de Capitão Joba, mas uma bonita jogada do Petra Rolanda. Bola com o Suárez. Slash para Joba. Joba vai lateralizar para Yano. Yano, recolho esférico. Vai entregar para Mega. Anderson, Anderson voltou a saída à esquerda para o Zeno Central. E pegou a White. Cláudio Zoolão. Rolando de ouro para o Suárez. Sem futebol de umas dúvidas, mas pronto. Aí eles, a equipa de arbitragem, a apontar para fora de jogo. Exatamente. É o quarto fora de jogo, sancionado ao Petra Atletico de Rolanda. Dois apenas ao Desportivo de Lila. Queira-vos dizer que o Desportivo do meu Stata quer menos em relação ao Petra do Rolanda. A bola está para Anderson e neste preciso momento... Intervalo no Estado Nacional da Tumba Bola. 48 minutos foram dados 3 de compensação das neutralizações. O Petro está a vencer por uma bola 3. Dizer que em termos estatísticos, o Petro tem... Pedro, Pedro Pinto, é uma troca, como se diz, ela por ela. Vamos ver Vidinho e Quinito agora a fazerem a dupla de centrais nesta segunda parte. Não sabemos a constituição de Pedro Pinto para Quinito. Provavelmente para Vidinho, no caso. Provavelmente aqui poderá ser por opção técnica ou algum problema com o jogador. Mas o Petro mantém o esquema tático que apresentou na segunda parte. Um típico 4-4-2, agora com Vidinho a jogar com Quinito mais atrás. Antes, sobretudo à frente de Wellington, a fazerem a dupla de centrais. Ok, o Petro fez uma alteração apenas. A saída de Pedro Pinto à entrada de Vidinho. Vidinho foi ali posicionar-se ao lado de Quinito. É a nova dupla para esta etapa complementar. Já no Desportivo Vila entraram Chuchu, camisola 21, e Nandinho camisola 11. Depois, divido apenas a saída de Domingo Vila e depois, a seu tempo, irei decifrar quem será o outro jogador que saiu. Mas sim, é o Pedro, a misola 25. Portanto, o Pedro, do Desportivo da Uila e também Domingo Vila foram os jogadores que saíram para as entradas de Chuchu e de Nandinho. Enquanto que o Pedro Pinto, do Petro de Luanda, saiu e entrou para o seu lugar... Parece-me ter havido aí falta e aí está Rodrigues Aleixo, então, a apitar carga sobre o lateral esquerdo do Pedro. E voltamos aqui a referir, Pepe António, embora estejamos a narrar uma partida de futebol, os adeptos do Petro de Luanda têm motivos, digamos, para também estarem felizes. O plantel principal de basquetebol acaba de ser reforçado, com dois atletas, um angolano e um cabo-verdiano. O angolano é Yannick Moreira, um jogador bastante coincidíssimo no desporto angolano. E Anderson Correa, 24 anos de idade, extremo, jogador de nacionalidade cabo-verdiana, que vão enriquecer o leque de opções de José Neto. Segue o jogo na Tundavala, o Petro está no ataque. Ainda falando, Nelson Correa, das aquisições do Petro, esses dois barro-tebolistas vieram de que equipas antes estavam jogando em que equipas? O... Yannick Moreira. Yannick Moreira encontrava-se a jogar. É, agora, aí está. Vamos retratar primeiro este jogo. Obrigado, obrigado. É este lance, pelo menos, que é digno de calço. Um desamante de Afonso. O Thiago Azulão entrou na jogada, mas tardiamente o cabeceamento não surgiu. E passou uma oportunidade para o Desportivo da Vila. Já se joga a etapa complementar deste desafio no estádio Nacional da Vila, onde o Desportivo da Vila perde por um 3, diante do Petro Atlético de Luanda. A bola está certa em posse do Desportivo da Vila. Aí está o camisola número 21. Chuchu entregou a bola mais atrás para o J.B. Este levanta a bola para a frente. Entrou na jogada, Nilton. Recolhe Nilton. Nilton para Bruno de Jesus. Está muito atrasado. O jogador devia estar mais solto no parataca. Entregou para Chuchu. Ele não pensa possível, Chuchu entrega aqui para Nilton. Milton lança a bola para a frente. O cara vai mover os pés de Nilton. Nilton não tinha necessidade de acarar a bola. Fala agora com o pé para Vidinho. Camisola 18 que entrou na etapa complementar. Aí está Vidinho com o pé esquerdo. Entregar mais atrás para Nilton. Nilton com o pé. Entrega para Quinto. Recolhe Quinto na ala direita. Bola mais à frente para J.B. J.B. vai projetar a equipa para o soltaco. Para o diafonte do lado direito. O diafonte tentava fazer um passe novamente para o J.B. Mas a bola tabulou e Nandinho saiu para além da minha natural. Arremesso manual para o Petro. Já cobrado para Quinto. Quinto para Suárez. Suárez a lançar a bola para o peito de Nilton. É o desportivo da mira que agradece. Nilton. Frente para a fora central. Escorregou. Mas o ativista Suárez começou a falta. Há aqui dúvidas em relação a esta falta. Muitas dúvidas mesmo. Eu colaboro contigo, meu caro companheiro de trabalho. Nilton, Nilton, Nilton Cláudio. O jogador desportivo escorregou. O árbitro não tinha necessidade nenhuma de exagerar a falta. Porque Suárez apenas fez o favor de recolher o esférico para projetar o pé para a vaca. Mas é o desportivo. Ele foi no entanto. Lança a bola com o Azar. Corre, o Azar. Vai também Pedro. Primeiro homem do subido. Mila, a bola. A bola já havia transposto. Está a linha final, exatamente. Está um desportivo da Will, a PP António, muito virado para o ataque. Embora esteja a jogar com apenas uma unidade. Com menos uma unidade, melhor. Ok, menos uma unidade da equipa do desportivo da Iracondez. Como disse, foi expulso pela população de amarelo. O Robson aos 38 minutos. Por isso que desportivo irá com menos uma unidade. Por isso é que fez aquelas duas restrições totalmente viradas para o ataque. Vai o Pedro. Anderson aqui do lado esquerdo. Vai fazer uma situação. Acredito que vai mostrar a cartolina amarela. Penso que é digna de um amarelo. Mas o árbitro nem dá nem aí. Nem adverte o jogador, pelo menos verbal. Verbalmente. Mas era meritória a cartolina amarela porque Anderson já esgarava-se clarificamente a grande área. E ficaria em boa posição para cruzar ou mesmo, se calhar, assumir a jogada e procurar finalizar. É verdade. O Anderson, se desfizesse o desenho, assumiria a jogada na área, teria a chance. É o Anderson que vai cobrar a bola. Mas é o Mega. Boa. Rebate fortíssimo para a segunda. É, defesa fácil para a J.B. Exatamente. Numa altura em que o Sol vai procurar aqui aparecer aqui na cidade de Lubanco. É verdade. O Sol que não se fez sentir. Só agora é que está a dar os seus primeiros raios aqui no estádio nacional da segunda bola. Seria o Desportivo de Almeida aí para o ataque. Mas a bola perdeu-se para além da minha lateral. Remesse-se para o Petro de Luanda. E dia pronto para Quinito. Uma altura para o Petro de Luanda tem cinco jogadores em exercícios de aquecimento. O Érico, Ito, Gleison, Maia e também Dani. Todos eles do meio campo à frente. Temos aí o Meg, temos aí o Maia e o Dani que jogam no centro. Também o Ito e o Gleison mais descaído para a ala esquerda ou direita. E o Érico que é avançado. Assim, o Petro não está satisfeito ainda com os 3 de 1. Grande recessão do Pedro. Lançou para a Mega. Mas a bola perdeu-se para o Desportivo de Almeida. Aí está o Desportivo de Almeida a perder-se na jogada. Tchutch, entregou de bandeja para Jano. Jano entrega para Azulão. Azulão para a Mega. Mega para a Anderson. Anderson só faz uma circulação, não passa por Zé e faz falta. O bocado foi o contrário. Exatamente. Falta sobre a Anderson, agora vai. Não conseguiu passar, pois o defesa do Desportivo de Almeida estava muito atento e sobe fazer o devido bloqueio e aí a ganhar uma falta. Exatamente. É a segunda falta que o Petro comete nesta etapa complementar contra uma do Desportivo de Almeida. Vai a equipa militar da região sul. Camisola vermelha, calções vermelhas, meias vermelhas. O Petro atleta do anda. Camisola amarela, calções azuis, meias azuis. Este é o dispositivo dos equipamentos das duas equipas nesta 20ª primeira jogada do Girobala 2021-2022. O Estado é o nacional da toda bala. A cidade é Durubando. A província é da UIDA. Aí está o homem do Petro. A ganhar Pedro para a Zona Central Mega. Médio, elas apareciam a ação. Médio, elas abriu a bola. Vai para Dino. Digo, o gol esférico. Vai olhar a posição do companheiro. O gol de Milton. Milton para a Brunjão. Bocadinho para Bruno Raul. O capitão da equipe agora no Desportivo. Este lação para Nandinho. Fora jogo. Fora jogo a Nandinho. É o primeiro fora jogo desta etapa complementar nesta partida. Entre o Desportivo da Lila e o Pedro Atlético de Luana. Aí está Quinito. A recolher o esférico. Entregar para a Zona Central Mega. Este devagarinho para Vidinho. Vidinho esforçou-se. E agora Vidinho vai interagir com o capitão Joga. Mas está tudo bem. Está tudo em posse de pé. Rola para André. Com o pesquedo a mudar mais atrás para Solari. E recolhe o Solari. Naturaliza para Vidinho. Aí está Vinho. Ao lançar para Tiago Azulão. Mas a bola ganhou. A direção vai para além da Lila final. Ponta frente o Baliza. Do Desportivo da Lila. Bola para Vidinho. Lança para Nandinho. Cor Nandinho sai da Baliza ao alto. E com um balão. A bola ganhou altura. E saiu para além da Lila final. Reveço manual do Desportivo da Lila. Já cobrado. Bola para Pino. Este é o lançar a bola para o lado esquerdo. Seria para o Bruno Raul. Mas a pessoa do Anandeteca ganhada. É o Joga. A fazer já aquelas bonitas dele. Mas não se surtiu em frente. E perdeu o Desportivo da Lila para o ataque. Exatamente. É um Petro. É o Pepe António que quando regressar à Luanda. Começará já a projetar o jogo com o Sagrada Esperança. E os adeptos tricolores poderão adquirir. Os bilhetes ou os ingressos. Já a partir de segunda-feira. Nos locais habituais. Na sede do nosso clube. Bem como também no Catetã. E há preços a bom... Há ingressos a bom preço. A partir de 500 quanzas. Será possível assistir ao Petro de Luanda. A Sagrada Esperança. Já no próximo sábado. Pontoável. A segunda volta. Primeira jornada da segunda volta. Da Liga dos Clubes Campeões Africanos. O Petro está bem lançado. O Petro tem duas vitórias e um empate. Tem, portanto, sete pontos. Está bem lançado na Liga Africana. E também no Girabola. Onde está a vencer por três bolas a uma. Ao Desportivo da Vila. No Estádio Nacional da Tundavola. na cidade do Banco. Exatamente. Aí está o Desportivo a ganhar a bola. Por intermédio de Dino. Redupia sobre si mesmo. O guardou central. Ele pegou para Zé. Zé aqui do lado direito. Recolhe o esférico com o pé direito. Vai projetar a equipa para o ataque. Mas não. Não tem espaço de entrega para Dino. Recolhe Dino. Dino para Elias. Elias mais para o lado esquerdo. O esquerdo onde está Sargento. Com o pé direito e todo o Paranadinho. Que estava de vir cá atrás a busca de jogo. Não me entregou para Bruno de Jesus. Não me parece ter havido aí falta. Mas o árbitro estava na jogada e está entendido. Está diferente. Exatamente. A recessão de Bruno de Alonso. Bastou um toquito de Adiafonso para desequilibrar. E quando assim acontece, mete um caudio. O árbitro não tem outra. Exatamente. A última decisão é sempre do árbitro, não é? Exatamente. Aí está o desportivo a projetar a uma jogada. Mas primeiro Soares. Soares deu para Pedro. Pedro perdeu a bola para Tchucho. Tchucho não colhe mais atrás para Bruno Raul. Bruno Raul lançou para Nambinha. Pão do peito. Vai lá e a ponta. Aí está me venciado. Mandinho também já jogou no Petro Atlético 2. É, exatamente. É um jogador que tem uma certa qualidade e claramente a fazer o que lhe compete. Esteve no Petro, esteve no Petro, teve a oportunidade de estar num clube grande, mas não teve, digamos, a mesma sorte de se impor e regressou ao desportivo da Will. Exatamente. Regressou à Procidência, como se diz na gíria. Exatamente. Esteve lá, brilhou, mas regressou. O Petro, só resta apenas um jogador a andar dos tempos de outrora. É Job. Exatamente. 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 Job está no Petro de Luanda já há uns bons anos e claramente daí hoje ele ter a abraçadeira de capitão e um jogador importante e fundamental no xadrez de Alexandre Santos. E hoje aqui voltou a merecer a confiança do treinador e claramente é um jogador que Alexandre Santos conta com ele nesta temporada para atacar as diferentes competições em que está inserido. Aí está a informação precisa sobre Job. Tudo isto para bem deste jogador que é uma maravilha quando o Job começa. E só para ter aqui uma informação mais exata. Bom, eu acho que o Rodrigues Aleixo aqui terá exagerado, não é? Mas não sabemos se terá havido aí mesmo uma agressão, um direito ao vermelho. Bom, neste caso o Anto tem sempre razão porque o Pedro estava em disputa de bola, ombro a ombro, com o jogador do Desportivo da Vila, o Pedro ganhou a bola. Ao fazer o movimento com o braço, o Cotovelo atingiu a face do... Provavelmente talvez um movimento involuntário. Naturalmente. Não houve maldade neste lateral esquerdo do Pedro. Não houve. É apenas aquele movimento involuntário do Cotovelo fazer o movimento e o Pedro é reduzido a 10 unidades neste momento. Agora fica tudo igual em termos de unidade em jogo, 10 contra 10. Vai ser como se estivessem a jogar 11 contra 11. O Pedro continua em vantagem e acredito que Alexandre Santos vai redefinir o esquema tático para poder guardar, preservar esta vantagem. E vemos aí o técnico Alexandre Santos a explicar, a conversar com o primeiro assistente, que não terá havido um movimento de agressão, mas o primeiro assistente a entender que Pedro agrediu o adversário e por isso viu o cartão vermelho. Ok, 10 contra 10. Pedro reduzido a 10 unidades. Pedro foi expulso e o Desportivo da Vila na etapa inicial também roube com o expulso, por isso 10 contra 10. Campo grande, unidades reduzidas e é o Petro quem vai beneficiar da volta. Aí está Vidinho, que deixa a bola para o seu guarda-renhas, o Hélito Gilberto, a lenda do Petro da Duanda, vai lá tirar satisfações ao hábito. O Hélito pacientemente explicou a Gilberto, Gilberto está conformado e vai se remender a fidelidade. Como diz o ditado, conta fracos, não há argumento. E aí está Elias a recolher, Elias entregou para Bruno Raul, Bruno Raul para Nandinho, Nandinho não tem espaço, vai tentar fazer uma seleção, Passou Vidinho, por isso consegue, mas a bola vai para Dino, Dino que jogou para Bruno Raul, recolhe o Bruno Raul para Elias. E Elias vai lançar a bola para a velocidade de Nandinho, Tomás. É um grande corte de Vidinho, in extremis, como se diz, a evitar que o Desportivo da Willa ficasse em vantagem. É verdade, grande corte neste central, Vidinho, um grande jogador e todos perguntam, porquê Vidinho sempre no banco deste treino? Opções, não é? É como tudo e acredito que o técnico Alexandre Santos sabe o que faz em relação aos jogadores que tem, às opções que vai tendo ao longo do campeonato e das provas em que está inserido e o plantel é composto por mais de 11 jogadores e aí está, ele sabe em que momento um está melhor que o outro, mas ao fim e ao cabo todos dão por um e um dá por todos. O remate a instantes de Tiago Azulão, a bola não surtiu qualquer efeito e saiu para além da linha final. Bom tapete, baliza para o Desportivo, a maneira curta, JB para Dino, Dino para JB, JB mais à frente, saía para Chuchu, mas a bola perdeu-se para além da linha lateral. Reveço manual, pertenceu ao Petro Teto do Landa, líder do girabola com 51 pontos, vai sair do banco cada vez mais linda, agora vai somar 54 minutos ao fundo da tabela que é significativa. E esta semana que também vamos agora entrar, os adeptos do Petro de Luanda poderão, além do jogo Sagrada Petro, no mesmo dia tem um aliciante no basquetebol, Petro de Luanda Interclube, na Arena do Quilamba, a partir das 19h, ou seja, vai ser um sábado intenso de partidas. Há de futebol no 11 de novembro e há de basquetebol do Quilamba. E agora é Iano que pode ser uma jogada de perigo. Perdeu o Petro Platak, Tiago Azulão escorregou, caiu, perdeu o Petro, uma soberana oportunidade de tirar melhor rendimento da gente, onde Iano e Tiago Azulão poderiam ter feito melhor. Mas perdeu o lançamento para o fim de semana, está a forno do Petro Sagrada para a Liga dos Campeões, e também a Petro da Liga para o basquetebol, é o desporto em grande, no fim de semana na capital do país, a Arena do Quilamba, é o pavilhão escolhido para o basquete, 11 de novembro, é o estado que vai albergar a Liga dos Campeões de Campeões da África. Numa altura, Papi António, que Alexandre Santos, tendo em conta a expulsão de Pedro, vai fazer mais uma alteração, vai entrar Diógenes, ele que é lateral-direita e acredito que entrará para jogar aqui mais recuado do lado esquerdo. É verdade, Diógenes já faz vários exercícios de aquecimento, ali mesmo junto ao quarto-árbitro, a doce, Moutena, mas é difícil deslumbrar quem vai sair da equipa do Petro. Eu acredito que, provavelmente, Anderson, que está a jogar de skate, então faz aqui, vai reforçar o setor mais recuado, sai Tiago Azulão e joga com, e deixa Diógenes a entrar. Mas o público não gosta, não é? Está aí a aplaudir, claro. O Tiago Azulão é daqueles jogadores que os adeptos gostam de ver o jogado e aqui a demonstrar uma vez mais o porquê de ser um dos melhores do plantel. 15 golos no campeonato, é o segundo melhor marcador, mas devido à expulsão de Pedro, as estratégias têm de ser redefinidas e estamos agora a ver aí Edi Afonso a vir para o lado esquerdo e Diógenes vai jogar a lateral-direito. Ele, sim, a movimentação tática do Petro. Esta é a primeira alteração, a saída de Tiago Azulão, atacante, a entrada de Diógenes, defesa lateral. Aqui em um bom sentido de compensação, vimos o jogo mais recuado, a jogar mais aqui recuado até os outros colegas ocuparem as devidas posições, quando Vidinho e Quinito estavam mais à frente, tendo em conta a falta que acontecerá há bem pouco tempo. Aí está o Desperdito do Ila a organizar o seu jogo, para o Bruno de Jesus, entregou para o Bruno de Raul, com os Bruno de Jesus e Raul. A bola aqui para Dino, recolhe Dino, vai projetar a sua equipa para o ataque, lançamento para o pé de Joga, joga para Meg, Meg esgueira-se para a zona central, entrega a bola para Liano, e o jogador remanda para a segunda vez e sai para além da boa final. É, Sargento, parece-me ser Sargento, que na extremos aparece, mas o árbitro a marcar fora de jogo. Não me pareceu. Exatamente, vimos aí Iano à espera da movimentação dos adversários, mas pronto, vamos respeitar a decisão do árbitro. É verdade, vamos respeitar, mas não estava na nossa opinião. Iano estava em boa posição para fazer o quarto golo do Petro, mas tudo bem, tudo passou, eu Desperdito que eu organize o jogo. Aí está Zé, entregar para Dino, recolhe Dino, vai entregar para Bruno de Jesus, Bruno de Jesus para Sargento, Sargento para Bruno de Raul, aí está, vai lateralizado, ao esquerdo do Nandigo, vai na Diogeno, primeiro Nandigo, remata a bola, bate em Vigino, existe a disputa da linda, aí está, Alíso, aqui já não é a vida, e todo o sabe o que fazer, perdeu o tempo. O Nandigo, perdeu o tempo, perdeu o espaço, perdeu também a bola. Quatro organizações, na dia 11, aqui, totalmente desmarcado, para o lado esquerdo, entrega a bola para Vigino, Vigino tentava alançar para Alé, para Anderson, a bola sai com muita força, e vai morrer no espéito, para a rede de JB. JB dá a bola, Bruno de Jesus, alançar para Nandigo, o Desportivo pode gerar a bola, olha lá! Completamente sós isso! E valeu aqui a pronta intervenção, e a atenção de Wellington, ele que também acaba por ser aqui, um guarda-redes muito experiente, ela a avançar um bocado mais, em função deste tipo de jogadores, não é? Em que o adversário acaba por passar pelos colegas, e aí ela aparece, em extremis, a cortar, atento, e no momento certo, a evitar com que o jogador do Desportivo da Willa se isolasse. É verdade, o futebol agora é assim mesmo, os guarda-redes são líberos, já não há guarda-rede curadinho, a baliza, exatamente, exatamente. E o Alisson conseguiu interceptar. Agora, mais uma cartolina amarela, mostrada ao Bruno de Jesus, do Clube Desportivo da Willa. Aí está, o Petro em posse de bola, dividiu, a entregar para Anderson, recolhe a Anderson, vai apresentar-se para a zona central, infelicidade, passou a divisória, entregou para a Jovem, recolhe o Jovem do lado direito, vai lá Bruno de Jesus, cruzamento a partir, diretamente para as mãos do galareiro do JB. Este não perde tempo, naturaliza para Zé, a maneira curta, Zé para Bruno de Jesus, o homem que viu a cartolina amarela em estante, Bruno de Jesus para Zé, Zé para Bruno de Jesus, recolhe o Bruno de Jesus, perdido a linda, não tem pressa, uma equipa está perdendo o 3-1, está aí, toques para trás, para o lado, nada de projeção. Agora sim, Zé e felicidade, é mais uma troca ela por ela, vemos que Gleison vai entrar no lugar de Jovem, o capitão, Gleison é um jogador que joga pelas alas, e o Jovem está descaído mais para a direita, conforme ataca o Petra do Anda, e Gleison vai poder trazer alguma velocidade naquele setor. Gleison sai, Gleison sai e deixa o lugar para Érico, Érico é passado, aqui Alexandre Santos, a reforçar esses dois setores, e acredito que os dois jogadores vão trazer também mais qualidade à equipa do Petra do Anda. Petro refresca a sua equipa para as entradas de Gleison e Érico e as saídas de Gleison e também de Jovem. A abraçadeira de capitão agora vai para... Tudo indica que seria o Edir Afonso, não é? Sim, 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 estamos aqui a procurar. Vamos falar de mais antigo, mas... Terá ido para a Diógenes, terá ido para a Diógenes. É Diógenes que nessa altura é o capitão. Lá vemos a abraçadeira colocada no braço direito. Ok. Diógenes passa a capitariar a equipa do Petro após a saída de... Gleison. Ricardo Gleison. Aí está o Petro a tentar organizar o seu jogo, mas foi rasteirado o Meg. Mais uma falta sancionada ao Desportivo da Lila. Aí está a equipa do Petro a ganhar por 3 bolas a uma. Já 75 minutos de jogo. 25 para 15 para o fim da partida. Exatamente. 15 para terminar. Como dissemos, o Petro vai regressar a Luanda com 3 pontos na bagagem. Cimentando cada vez mais... Se é assim se mantiver o resultado, é uma vitória importante. O Petro regressa com os 3 pontos na bagagem e fará agora este lance de Gleison. Sim, lá está a Gleison na grande área. Perdeu o tempo e perdeu a bala também. E fiz do Petro. Suárez. Entregou para o Érico. Remate por cima da barra. Completamente deslocado. Érico. Poderia ter feito melhor. Poderia, mas acredito que terá rematado com o pé direito, que não é o pé favorito. Mas foi uma boa oportunidade. Dizia eu que o Petro, caso o jogo termine com vitória, regressará a Luanda com estes 3 importantes pontos. Fará 54. Alargará para 7 pontos a diferença em relação ao Sagrado da Esperança, que é o segundo colocado. O Sagrado da Esperança, que venceu ontem, dificilmente e por forma tangencial, o Progresso da Misangla por 1 bola a 0. Partida disputada no Estádio Municipal de Coppola. Aqui no Estádio Nacional da Turma da Bola, Cidade do Urbango. Esportivo da Vila, em posse de bola. Sargento, ali no lado esquerdo, vai entregar a bola para Dino. Recordo Dino. Mais à frente para Bruno de Jesus. Aí está Bruno de Jesus, que ainda estava entregar para Milton, mas a bola vai para Zé, ficou lá direito. Zé, demora, muito Zé. Ficou para Milton. Milton pegou para Mandinho. Mandinho, na zona central. Mas a bola vai para Bruno... Parece-me ter havido fora de jogo neste lance. Bruno, vamos lá! A bola cruzou toda a grande área, vem para Zé. Os amantes a partir, cabecemente, Bruno Sourge, primeiro quinto a contar. É o desportivo que insiste, Bruno Roux, entregou para Bruno de Jesus e remata torto, 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 torto para Zé. Numa altura em que ainda estão em exercícios de aquecimento ao lado do Petro de Luanda, Maia, Ito e Dani. São três jogadores... Com características muito defensivas, não é? Exatamente, destes três, dois ainda podem entrar, porque o Petro já fez três substituições. Aí está o Petro, o Vidino. Camisola 18, aqui descaído, do lado esquerdo, uma bola em posse de bola. Vai tentando projetar a equipe para o ataco, mas prefere atrasar para o Elton. Vai então para Vidino. Vidino novamente para o Elton. O Elton, o Erico, o recolho da esquerda, vai levantar a bola, a viajar para o ar. Vai lá, Erico. Erico em corrida com o Sargento. Primeiro defensor da Desportiva do Ila. Zé Paradino. O Dino levanta um balão para fora. Sem nexo. Gilberto, o craque do Petro da Torora, ainda deu um jejão que ia à busca da bola, mas todo mundo sabia que Gilberto não ia nada à busca da bola. Exatamente. A bola fica fora da zona de jogo, melhor para o Petro, ganha mais tempo. E o tempo corre a favor da equipa e contra a equipa do Desportivo do Ila. A posse de bola, despedindo o Ila Chuchu. Chuchu para Bruno Raul. Bruno Raul com a bola. E o topo em volta. O arme com o Rodrigues Aleixo, mesmo em cima do lance, sanciona. A quarta volta do Petro do Ila nesta etapa comunidade. Bola com Bruno Jesus. Bruno Jesus para Zé. Zé para Bruno Jesus. Bruno Jesus, entre o balão para a Mega. Tenta Mega. Já passou daquele lado, o Clayson. Foi por pouco, foi por pouco. Clayson não ter marcado, mas é uma grande oportunidade. Um excelente passo de Meg. E Clayson a procurar atirar para o lado direito da baliza de JB, mas não foi desta. Aqui Mário Soares a mostrar que quer chegar ao golo e coloca um homem mais à frente. Aí está o desportivo em posse de bola. Bruno Jesus a lançar. Falta. Falta, sim, falta. Fred, oh Fred, falta-se senhora. Poderias ter virado o melhor partido deste lance, mas preferiste só de forma faltosa. Em Portugal, o homem do Pérez na primeira. Vidino, camisola dos oito nas costas. Vai tomar balanço, toma leite para o pesquedo. A maneira curta entregou para a Diafonso. Recolhe o Diafonso. Não tem espaço mais atrás para Vidino. Vidino entregou a bola a maneira curta. Trabalhou em freio e sai para além da letra. Remesso manual para o Despertino da Lina. Tutu. Atrecer a bola para Zé. Zé para Bruno Jesus. Bruno Jesus para Nandinho. No grande círculo, Nandinho tentava solicitar o seu companheiro de quinta. Entrou na jogada de Oslo e ganhou a bola. Está bem, só na salve para Érico. Ora, Diogo. Érico, arassou mais uns centímetros atrás. Exatamente. Poderia ter tirado o partido da melhor maneira este lance. Não é? Exatamente. Exatamente, mas estava ali o segundo assistente a levantar a bandeira como sinal de impedimento. Está Francisco Andunes, esteve bem a sancionar este fora de jogo, mas é o Patrick em parte. Mega em velocidade, foi tocado em falta. Eu disse, senhora, é falta contra a equipa do Despertino da Lina. É a décima falta nesta etapa com o Renato. No bom túnico, mais uma mexida. Nilson Cláudio. Por ela, sai Soares, contra Ito. Os jogadores quase com a mesma característica. E aqui Alexandre Santos a dar algum fôlego ao meio campo. Soares, provavelmente por cansaço e esgotamento físico, deixa o lugar para Ito. E Ito é também daqueles jogadores que muito sabe se posicionar na sua zona de jogo. É um destruidor, corta quase todos os lances, está sempre por cima do adversário e acredito que vai cumprir bem o papel que lhe é confiado nesta altura. Ito tocou pela primeira vez na bola, no lance e atrelou para trás para pedir Ito, o jogador que veio do Inter, clube de Angola. E já passou pelo recreativo do Libolo também. Exatamente, mas ainda este Ito, no pé da Holanda, está longe. E no progresso do Sambizano. Está longe daquele Ito que nós vimos no progresso, no recreativo do Libolo e também no Inter, clube de Angola. Ito muito distante daquilo que tem sido um grande jogador. Mas é o jogador que Alexandre Santos conta e por isso está sempre entre os convocados e é sempre chamado com alguma regularidade para as partidas da equipa. Aí está o Técnico, a beneficiar-se de mais uma volta. É Ito que vai durar, camisola, três das costas. Na zona central, Ito, entregou para Vidinho aqui para o esquerdo. Nicole Vidinho, na linha de miséria. Vidinho para Quinito, Quinito para Ito, Ito para Diogenes. Diogenes para Quinito, mais atrás. Quinito, não tem pressa. Vai pedir a movimentação do seu companheiro. Fico com algumas dúvidas, mas é o árbitro. Eu também fico com muitas dúvidas, porque Érico estava atrás da cortina defensiva da equipa militar da região sul. Quando partiu, já a bola estava à frente. Ele teve de ir atrás da bola. Mesmo assim, o árbitro se acionou. Vai o Petro. É, 84 minutos. Estamos a chegar ao final do jogo. E o Petro continua em vantagem. Deu dois golos. Está muito perto de sair daqui com os três pontos. A verdade, três para o Petro, um para o Desportivo da Lina. Os golos do Petro foram apontados por Soares, Thiago Azulão e Tinho da Copa de Mourosa. Aí está... Aí está... O Petro na jogada. A atrasar para Zé. Zé recolha. A bola entrega para Tchutu. Tchutu mais à frente. Aí está a entregar a bola para o seu companheiro de equipa. Saía para Diógenes. E a bola sai para além da linha lateral. Arremesso manual a pertencer à equipa do Petro Atlético de Rwanda. Já está em posse da bola. Edi Afonso. Edi Afonso. Vai calmamente dando passitos. Entrega mais à frente para Anderson. São a velocidade. Cozaleta a partir. A bola vai para o outro lado. E Bruno Raul a tirar a bola para além da linha final. Se deu canto. Bruno Raul se deu canto. Numa altura em que Mário Soares vai mexer mais no seu xadrez. Aí está o Camisola 20. Preparado para entrar. Camisola 20 do Desportivo da Willa. Duarte. E a saída será de quem? Mas o canto. Clayson. Partiu. Vidinho. Gol. É do Petro. É do Petro. É do Petro. Vidinho. Gol. Do Petro. Do Petro de Luana. Vidinho. Camisola 18 de cabeça. Após um pontapé do canto do lado direito como atacava a equipa do Petro. Clayson cobrou. Com conta, peso e medida para a cabeça de Vidinho. Os jogadores do Desportivo da Willa ficaram a ver navio. Aí está. Aí está a festa de futebol. A alegria dos adeptos do Petro. Cabeça de Vidinho. Ao cruzamento de Clayson para o quarto golo do Petro Atlético de Luana. O povo gosta. É de golos. São cinco já nesta partida. Um para o Desportivo da Willa. Um outro para o Petro Atlético de Luana. Vai o Desportivo responder. Seria por intermédio de Bruno Raul. Mas é o Petro que me parte para o ataque. Aí está Érico. E pegar para Ito. E defesa da seleção. Entra a média diária. Cruzamento a partir para as mãos do Jotabé. Jotabé não perde tempo. Lançou para Duarte. Entrou na jogada Fredi. Mas a bola vai para além da linha final. Vidinho. Mandou um chutão para a bancada. Não precisa tanto Vidinho. Não é preciso tanto Vidinho. Aí está. O Desportivo da Willa. A reorganizar o seu jogo. Bruno Jesus para Mandinho. Mandinho a velocidade. Vai tentar a penetração. Vai rematar para a figura. A bola para o Jotabé. E o Desportivo da Willa perder por 1-4. Uma derrota copiosa no seu estádio. Bola para Quinito. Quinito para Ito. Ito para Vidinho. Aqui do lado esquerdo. Vidinho. Faz uma simulação. Entrega a bola para Quinito. Aí está Quinito. Com a bola nos pés. Entrega para Ito. No treinador central. Para Anderson. Tentava servir o companheiro. Mas o Desportivo ganha. Recupera o Pedro. Ito. Dando para ganhar para Vidinho. Vidinho mais atrás. Para Quinito. Recolhe. Quinito. Entrega para Diogenes do lado direito. Diogenes para Mega. Mega. Vai fazer a penetração. Mas foi travado por Sergente. É o Desportivo que recupera. A bola para Bruno Raul. Bruno Raul para Dandinho. Dandinho. Lá esquerdo faz uma simulação. Mas não passa por Diogenes. E a bola sai para além da minha lateral. Estamos praticamente no fim deste desafio. 20ª. Primeira jornada do Giro da Bola 2021-2022. Estádio Nacional da Tunda Bola. Cidade do Lubando. Província da Huila. Aí está. O cruzamento a partir. É de Érico. O Guadarrado já também fez o Esférico. Mas a bola foi ali pertinho para Bruno Raul. Bruno Raul para Bruno Jesus. Bruno Jesus para Duarte. Recolhe. Duarte para Tchuchu. Tchuchu para Bruno Raul. Aí está o Esportivo da Huila. Muito recuado. Aí está Dino. Dino entregar a bola para Zé. Recolhe Zé. Zé entregou a bola para Bruno Jesus. Bruno Jesus mais à frente. Para Tchuchu. Tchuchu recolhe. Entrega a bola para Duarte. Aí está Duarte. Em velocidade. Primeiro vídeo a cortar. Mas é o Esportivo que insiste. Aqui do lado direito. Por intermédio de Zé. Zé para Bruno Jesus. Lançou para Fred. Vai lá também Fidinho. Dois latagões. Ganhou o homem do Petro de Luanda. E atirou a bola para além da linha lateral. Revenso Manoelado para o Esportivo da Huila. Zé para Duarte. Mas vai mais atrás a bola para Bruno Jesus. Bruno Jesus para Sargento. Sargento em 30 para Raul Tchuchu. Rebate fortíssimo. A bola sai por cima da barra do Valdeiros da Luton. Estamos praticamente no fim desta partida. O resultado é este. Um para o Esportivo da Huila. Quatro para o Petro Atlético de Luanda. É o Petro quem tem a posse de bola. Ito. Vem fazer o meio campo contrário. Foi carregado a falta. O árbitro que veio do Ambo. Rodrigues Aleixo. Sancionou a décima primeira falta para o Esportivo da Huila. Nesta etapa complementada. Aí está. É de Afonso. A cobrar a maneira curta para Quinito. Este fez um bonito. Mais uma simulação. A gente entregou para o Diógenes. Diógenes mais atrás para o Guadalajara e o Édito. O Édito contra o Esquerdo. A entregar para o Diógenes. Diógenes. A entregar para Quinito no corredor central. Aí está Quinito. A lançar para Mega. Ganha Mega em velocidade. Mas rodopia-se a si mesmo. Vai entregar a bola para o Ito. Mas foi tocado em falta. Mais uma falta a favor do Petro Atlético de Luanda. Está a queimar os últimos cartuchos dessa partida. Pontoável para a décima primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Visão. No estádio da nossa cidade. Estádio Nacional da Tunda Vala. Na cidade do Lubango, província da Vila. Aí está o Petro em posse de bola. Diógenes para Cleiso. Recolhe Cleiso com o pé esquerdo. Faz uma simulação, mas perdeu. É o esportivo que ganha. Bruno de Jesus. Entregou mais atrás para Sargento. Sargento para Bruno Raul. Bruno Raul para Nandinho. Nandinho faz uma simulação sobre o Ito. Consegue. É agarrado e o árbitro vai puxar pela cartolina amarela para mostrar o Ito. O Ito não tinha necessidade nenhuma de agarrar o seu adversário. Porquê? Não havia qualquer perigo. O jogo está a ser desenrolado ainda mais no campo. E falta a pertencer à equipa do Desportivo da Vila. Neste jogo da 21ª jornada do Giro de Bola 2021-2022. Sargento entrega mais atrás para Dino. Dino mais atrás ainda para o Guadalrede, JB. JB com o pé. Vai dando toquitos na sua grande área. Vai levantar agora. Foi uma porta para Dino. Dino entregou para Duarte. Recolhe Duarte. Vai invadir o meio campo contrário em velocidade. Duarte. Embrolou-se com a bola. Perdeu o espaço. Perdeu a bola. Mas o Ito diz que Ito fez falta sobre Duarte. É falta a favor da equipa do Desportivo da Vila. A meio do meio campo com o ataque da equipa militar da região sul. Já Chuchu a entrega a bola para Sargento. Sargento vai invadir o meio campo contrário. Vai arrematar para fora. Não passou muito longe a bola da baliza guarda do Eliton. A Petra de Luanda vai sair da cidade de Lubango. Com mais três pontos da bagagem. Quatro a um. Diante do Desportivo da Vila. Petra cada vez mais líder. Vai sair do Lubango com 54 pontos. Aí está o Badarejo-Wellington. Lançar a bola mal para o Raul. Que tentava de longe tirar partido. Mas a bola foi para os pés de Quinto. Quinto entregou para o Eliton. O Eliton deu a bola para Vidino. Aqui do lado esquerdo. Vai lançar o ataque do Petro. Corre o Érico. Corta bem Zé. Primeiro homem do Petro. Pés esquerdo. Escorregou. Caiu. E Zé captou a bola. Levantou. A maneira curta para Duarte. Recolhe Duarte. Mas entrou na jogada mega. E atirou a bola para além da linha lateral. Arremesso manual já cobrado. De Zé para Bruno de Jesus. Bruno de Jesus para Tchuchu. Tchuchu para Sargento. Sargento para Bruno de Jesus. Bruno de Jesus vai levantar para o Eliton. E para lá vai a bola. Primeiro Diogenes a controlar a bola e a atrasar para o Guadalredes o Eliton. Eliton. Na zona central na meia lua. Entrega a bola para Quinto. Quinto a lateralizar-se para Vidino. Recolhe Vidino. Entrega a bola mais atrás para o Guadalredes o Eliton. Eliton com o pé esquerdo. Entrega também para o pé esquerdo de Vidino. E vai dando um pouquinho dobrar o meio campo entrário. Mas não, prefere atrasar para Ito. Recolhe Ito no cordão central. Ito para Anderson. Anderson para Diogenes. Diogenes a capitanear o Petro no anda nesta segunda parte. Diogenes para Ito. Ito para Quinito no cordão central. Recolhe Quinito. Quinito tem tudo mais na frente para Mega. Aí está o camiselo a 14 de Petro. A lançar para Gleisson. E Gleisson vai fazer o quinto gole. Nelson Picoula. Bola do Petro. Mas o Arto diz que Gleisson está fora de jogo. Está sim senhor fora de jogo. Eu confirmo. Todos nós confiamos. O Puglês só estava a um quilômetro distante. Só que as regras dizem que não pode sancionar o lance já. Por isso a 4º deixou seguir. Mas a bola entrou na baliza do desfotivo. Mas o Gleisson estava efetivamente em posição irregular. Estamos a queimar os últimos cartuchos. O hábito não tarda. Rodrigues Aleixo vai superar o apito pela última vez. Termina a partida no estádio da Norte da Tunda Bala. Estádio Nacional da Tunda Bala. Termina a partida aqui nesse estádio. O tato atletico do Rwanda venceu por 4 balas a uma a formação do desportivo da Willa. Os golos da equipa, os golos da partida foram apontados. Robson do desportivo fez 1 a 0. O golo do empate surgiu de penalti aos 6 minutos por Tiago Azulão. O Petro chegou ao 2 a 1 aos 25 minutos por intermédio de suáreas. E depois a equipa do Petro do Rwanda, que jogou muito bem nesta etapa inicial e também na etapa complementar. Uma boa vitória do Petro do Rwanda em Terras Altas da Xela, no estádio nacional da Tunda Bala, onde acompanhamos a partida referente à 21ª jornada. O desportivo da Willa marcou primeiro aos 3 minutos por intermédio de Robson. Depois o Petro empatou aos 6 minutos de grande penalidade por Tiago Azulão. O Petro chegou à vantagem aos 25 minutos por suáreas. Depois o 3 a 1, ainda na primeira parte, um alto golo de Dino. E depois o Petro na etapa complementar. O Petro, o Petro, o Vedinho, a amishou o esférico para a rede, fazendo assim. 4 atletas, 4 para o Petro, 1 para o desportivo da Willa. Foi bom nós termos trabalhado aqui, neste estádio nacional da Tunda Bala, um estado airoso aqui na cidade do Cristo Rei. Um trabalho especial para a TV online.